Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao jornalista Bruno Assumpção dos Santos, pelo reconhecimento a um jovem profissional que tem se destacado notavelmente no campo do jornalismo, prestando inestimáveis serviços à sociedade e contribuindo para o fortalecimento da democracia e da liberdade de expressão. Solicito ao cerimonial que conduz o homenageado até a mesa de honra. Quero saudar a presença e convidar para compor à mesa de honra a jornalista Bruna Carvalho. E neste momento solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto